Fala pessoal, muito bom dia a todos, começando agora mais um ao vivo aqui na Galeria Pajé Brás, agora aqui de frente para o telão de LED aqui, para a lustre de LED aqui da Galeria Pajé Brás, que fica no centro aqui do shopping, bem embaixo da cafeteria Yellow, vamos dar uma olhadinha aqui na cafeteria Yellow, voltamos aqui, olha lá, cafeteria Yellow e o lustre de LED fica logo em cima da cafeteria Yellow. Pessoal que não conhece ainda a Galeria Pajé Brás, você vai se sentir muita vontade ao fazer suas compras aqui na Galeria Pajé Brás, tá? Lembrando que hoje estou no primeiro andar, tá? Vou focar aí em eletrônicos, acessórios, fazer também outras lojas como assistência técnica, cosméticos, tá bom? Então vou focar um pouquinho aí no primeiro andar, tá? No próximo, no térreo. Falar um pouquinho também que no térreo tem eletrônicos também, assistência técnica, tem lojas de perfumaria como aquela ali, ó, Via Europa, se você está enxergando ali, ó, lá na frente é uma loja de perfume importados, tá bom? Lá vende todas as marcas de perfumes importados e nacionais, tem cosméticos também por lá, ó, tem aquela loja da esquina, tem também Casa da Embalagem, para quem procura embalagens diferenciadas, vai encontrar também aqui na Galeria Pajé Brás, no térreo, tem assistência técnica também no térreo, muitas outras lojas no térreo. Hoje, como eu falei, no primeiro andar aí, vou focar aqui, no segundo andar, lá em cima, aqui, ó, subindo essa escada rolante, são quatro pisos, pessoal, então lembrando, quem não conhece a Galeria Pajé Brás, são quatro pisos de andares, de lojas aí para vocês. No segundo andar ali, ó, um pouquinho ali em cima, ó, aqui, ó, aqui, tem lojas só de vestuário, então tem moda masculina, moda feminina, moda bebê, então vai encontrar diversas opções aí de moda. E lá no quarto andar, lá em cima, ó, é só acessórios, bijuterias, tem acessórios aí como bolsas também, tem praça de alimentação no segundo e no terceiro andar, então vale a pena você ver, conferir aqui a nova Galeria Pajé Brás. Pessoal já mandando o seu alô aqui nos comentários, aí a Antônia Chaves mandando o seu oi, Elivania mandando o seu olá, a Maria Flores acenando pra gente, então, um abraço a todos, muito obrigado por acompanhar mais uma live aqui com a gente, vamos filmar aqui, ó, as lojas do primeiro andar, tem a MXT, tem, ó, a Mateus, tem a Unic Make, pra quem conhece a Unic Make, lojas de maquiagem e a loja Megatalk também tá aqui, ó, Megatalk e acessórios, tá, muitos acessórios pra televisão, tem pra celular, tem aí câmeras de segurança, carregadores, então a gente vai dar uma entradinha na loja, vai procurar algumas coisas bem legais aqui pra vocês, ó, vamos filmar um pouquinho item a item, ó, câmeras de segurança que eu falei, ó, tem aqui diversas opções de câmeras de segurança, tem também, ó, mini TV digital, ó, da X-Bom, a marca, tecnologia ao seu alcance, 4.3 polegadas ela tem, tá, então, muito bacana, é muito barato, ó, GLL, pra quem procura aquelas melequinhas, que a criançada adora brincar, ó, várias, várias cores, bem legal também, a partir de 10 reais você já começa a comprar aí o seu GLL, tem câmera de segurança aí a partir de 80 reais, então depende do modelo que você vai levar, vai pagar um pouquinho mais barato, outro mais caro, mas depende aí qual modelo você for levar, fones de ouvido, ó, diversos modelos de fones de ouvido, ó, fones de ouvido a partir de 15 reais, tá, bom dia aí a Jéssica, bom dia a Vilma, perguntando aí a localização da Galeria Pajé Brás, então ficamos aí na rua Haniman 415, no Brás, São Paulo, tá, rua Haniman 415, se tiver com dúvida no endereço, você pode ir na nossa página aqui do Facebook mesmo, lá tem o endereço certinho, você também pode ir no nosso site, que é www.galeriapajébrás.com.br, tá bom? Lembrando também que Galeria Pajé Brás, Brás é com S, tá bom? Quando você for digitar lá, coloca galeriapajébrás.com.br, com S, que o pessoal às vezes acaba confundindo aí, colocar o Z no lugar do S. É o Tadecendo perguntando, câmera Wi-Fi, quanto? Vamos perguntar, vamos aqui perguntar pra moça que faz aqui as vendas, vamos ver se tem câmera com Wi-Fi, vamos aqui entrar na loja, bom dia moça, tudo bom? Câmera com Wi-Fi, você tem? Tenho, mas essa daqui, ó. Quanto que tá custando? A unidade tá sendo 120, 120. Quais são as Wi-Fi? E essa daqui tá sendo 150. São esses dois modelos, né? A partir de 120 reais. Então, muito obrigado. De nada. Então aí, pra você, Elton, a partir de 120 reais, tá? Não vendemos via Mercado Livre, tá bom? A partir aí, você vai encontrar aí... De 120 reais aqui, somente na Megatalk, aqui na Galeria Pajé Brás, tá bom? Então, vamos aqui pro meu lado esquerdo. Vamos filmar aqui, pra quem é gamer, pra quem é viciado em jogo aí, pra quem curte jogar. Quer um headset bom? Tem aqui na Megatalk também vários modelos de headset. Tem carregadores pra carro de celular também. Fora esse headset também tem teclados mecânicos. Mas, pra quem conhece, teclado mecânico aí, costuma ter uma boa resposta aí em jogos, tá bom? Fala Simone. Simone, eu vou mostrar loja de maquiagem também. Fica aqui com a gente, que eu vou mostrar agora pra você, tá bom? Então, essa aqui foi a Megatalk, mostrando pra vocês acessórios diversos aí. Pra tudo que você imaginar, você vai encontrar diversos acessórios. Vamos agora pra Unique Make, ó. Firmando pra vocês aqui a fachada da Unique Make, loja 1019. Então, lembrando que hoje é só no primeiro andar. Focando aí só no primeiro andar. Ó, Unique Make, só maquiagens pra vocês, ó. Tem esmaltes da Dylos, pra quem conhece a marca Dylos aí, sabe que são excelentes esmaltes aí, tá? Então, ó, bem legal aí, ó. Vários, várias cores, tá? Tem também, tem máscara pra cílios, tem tudo que você imaginar de maquiagem, tem aqui na Galeria Pajé Brás. Ó. E o melhor de tudo, pessoal, o preço é muito barato aqui na Galeria Pajé Brás, tá? Você, com 5 reais, você pode já sair da Unique Make levando algum acessório que você precisa. Você vai aqui perguntar, mas tem preço de 5 reais, como naquela plaquinha ali, ó. Tem a plaquinha ali escondidinha, ó, 5 reais, pessoal. Então, é muito barato, vale a pena vocês verem e comprar, ó. Tem necessário lá em cima, tem pincéis, tem tudo pra maquiagem, você vai encontrar. Nilza Duarte perguntando preço de fita de LED. Preço de fita de LED tem aí na Megatok? Mas eles estão em falta, mas costuma ter lá fita de LED aqui na Megatok. O... Tem um pacote de 5 metros custa a partir de 25 reais, tá? 5 metros a partir de 25 reais, tá? Aqui na Megatok. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, Matheus também aí com capinha de celular, tem pra tablet também. Então, tem bastante opções aqui pra vocês na Galeria Pagé Brás. Vou mandar aqui na outra loja que o pessoal tá perguntando aí lojas aí de videogame. Essas lojas aí pra games que o pessoal pergunta bastante. A gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários, ó. Dani perguntando aí o endereço da Galeria Pagé Brás. Vamos lá. Anota o direitinho aí, ó. Rua Honeyman 415, no Brás, São Paulo, tá? Rua Honeyman. Se você tiver com dúvida, como eu falei anteriormente, se você tiver com dúvida, entra lá no nosso site, www.galeriapagébrás.com.br e você consegue também pegar o endereço por lá. Ou na nossa página aqui do Facebook também, tem os endereços certinhos pra vocês, tá? O horário de funcionamento. A Renata aí pediu o horário de funcionamento. Vamos lá. Deixa eu falar o horário de funcionamento pra vocês. Segunda a sexta, das 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde. De sábado, das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá bom, pessoal? Então, tem aqui a Start Game, loja de games. Daqui a pouco eu vou ali na 1111, que é tabacaria, tá bom? Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali a 1111. Vamos falar aqui um pouquinho da Start Game aqui, ó. Tem jogos, tem controles pra videogames, ó. Tem PS4, PS3, tem pra Xbox. Tem pra Xbox One, tem pra Nintendo Wii. Tem também o Nintendo Switch. Pra quem procura o Nintendo Switch também tem aqueles controles, ó. Aqueles controles que seguram o celular pra você conectar o celular e jogar também. Fala, Marco, você vai encontrar aqui também, tá? Fica tranquilo. Claudiana, câmera de segurança, conta se tá câmera com Wi-Fi. Eu filmei no comecinho da live aqui, ó, Claudiana. A câmera com Wi-Fi tá a partir de 120 reais, tá bom? 120 reais aqui na Megatalki, que eu filmei. Vamos aqui, continuar aqui na Start Game, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês a plaquinha, que é o folhetinho da Start Game, ó. Pra vocês que querem o telefone da Start Game, ó. Entre em contato com o pessoal. Tem o telefone aí, ó. 11-37-77-17-53. Tem o DVD de 11 também, ó. WhatsApp, 952-85-5455. Ó, Rua Haniman, aproveitar que tá aqui, ó. Rua Haniman 415 pra vocês aqui no braço, tá bom? Vamos perguntar aqui, o Xbox quanto tá custando? Não tem Xbox. Mas tem, não vai ter mais? Vai ter, é porque agora teve alteração de preço. Ah, tá. Entendi, mas vai chegar ainda. O pessoal quer saber mais ou menos a média aí, quanto tá custando aí. Olha, agora eu não sei, né? Porque vai alterar o valor. Não retomou a compra ainda, mas creio que seja 1.600, 1.700. Legal, esse é o Xbox One. Xbox One. O PS4 Pro. PS4 Pro eu tenho edição do Woody O'Core, que tá lá atrás. Aham. É personalizado, né? Console, controle, ele tem um jogo do Woody O'Core, ele é 1T de memória, esse é 2.500. 2.500. Isso. Aqui vocês parcelam também? Parcelamos, mas aí um pouquinho já cresce. Então tá bom. Outra coisa também, o Arcade. Vamos lá, ó. Quanto tá custando os Arcades? Tenho três modelos hoje. Na madeira, aquela coluna primeira lá, 600 reais. Diaclínicos, modelos que eu tenho hoje, aquele Deadpool, Dragon Ball, aquele 680. Ou o maior ali, 830. Aquele requer um pouco mais de trabalho, né? Aham. Personalizado. Muito bom. Tá bom? Tudo pra jogos você tem? Pra PS3, PS4, Xbox, você tem? Tudo original. Tudo original. PS3, PS4. Legal. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, essa aqui foi a Start Game, mostrando um pouquinho pra vocês aqui da loja Start Game. Então tem tudo pra jogos aí, ó. Arcade, PS4, Xbox, tá chegando aí. Teve alteração no valor, mas acabou. O pessoal tá trazendo mais, tá bom? Agora vamos pra tabacaria aqui, ó. 11 e 11, eletrônicos e tabacaria, tá? 11 e 11. Tem o telefone logo aqui na porta, aqui na fachada. Que bacana. Tem o telefone aqui, ó. 011 948 58 64 42. Tem aqui. 11 e 11, tabacaria pra vocês aqui. Juliana perguntando se você trabalha com revenda. Todas as lojas aqui, ô Juliana, trabalha com varejo e atacado, tá bom? Ó, o pessoal já coloca aqui na frente a promoção de narguilha Nubes completa por R$199,00, ó. Tem narguilha completa Amazon Prime por R$299,00. Tem várias edições aqui pra vocês, ó. Você pode montar também do jeito que você quiser. Tá? Ó, tem vários modelos. Um mais bonito que o outro. Fala, Adriano. Adriano, você vai encontrar também babá eletrônica aqui na galeria Pajé Brás, tá bom? Tem várias lojas que vendem. David perguntando o valor do PS4 Slim. Os Slim estão em falta, tá? Eles vão trazer também mais aí quando chegar o Xbox One, tá bom? Piteira também tem, ó. Piteira. Tem tudo pra vocês aqui na 11 e 11. Todos os tipos de essências também tem. Tem a Zomo que tem aí, que arrasa nas vendas, ó. Vários da Zomo. Tem aquele Zomo Strong Lemon. Tem todas as linhas da Zomo pra vocês, tá bom? Então, aqui na 11 e 11, tabacaria pra vocês. Loja aí completa de narguilho e outros vapers também. Pra quem curte vapor também, tem aqui na 11 e 11. Você vai comprar com tranquilidade. Como eu passei no começo aí da live, o telefone tá aqui na fachada. Quando você for terminar o ao vivo aqui, você consegue assistir novamente e pausar pra pegar o telefone aqui da 11 e 11, tá bom? Então, vamos passar aqui agora e mostrar pra vocês outra loja que abriu aqui de eletrônicos. Tem tudo pra eletrônicos. Tem tripézinho, ó. Tem vários tipos. Tem chadbank. Tem outras opções pra vocês. Tem também a Bela V. Maletas para maquiagem. Óculos infantil e adulto. Embalagens para presente de vestes aí pra vocês. Ó, maletas de maquiagem. Você vai encontrar também aqui, ó. Várias maletas de maquiagem. Ó, várias opções pra vocês de maleta. Tem aquelas maletas com, ó. Um manequim. Então, camarim também. Aquelas maletas com camarim. Tem várias coisas legais aqui na galeria Paz de Brás. Tem aqui na loja Bela V. Tá? Você tá procurando o contato da Bela V? Manda aí nos seus comentários que a gente vai responder vocês. Com o telefone e tudo. Óculos escuros aí. Infantil. Vários acessórios infantis você vai encontrar aqui também, ó. Embalagem. Ó. Diversas embalagens pra vocês. Fala, Diego Matoso. Dentro loja de jogos. Eu mostrei pra vocês aí loja de jogos. Start Game tem. Mostrei lá. Um pouquinho antes dessa loja aqui. Eu mostrei loja de jogos, tá bom? Lá tem vários consoles pra você. Tem PS4, PS3, Xbox One. Você vai encontrar de tudo por lá. Valor da maleta. Vamos perguntar aqui, né? Custa nada perguntar. Ângela Coelho. Vou perguntar pra vocês aqui quanto tá custando a maleta. Olá. Bom dia. Tudo bom? Quanto tá custando a maleta grande aqui? 389. E a pequena? 320. Muito obrigado, viu? Então aí pra vocês. 389 a grande. E 320 a pequena aí. Tá bom? Loja de roupa indiana. Não temos aqui. Tá? Eliana. Então essa aqui foi a loja Bela Viu pra vocês. Mostrando um pouco aqui da galeria. A parte de abrá-las de suas lojas. Vamos voltar aqui, ó. No atacado, 365. E 280 a pequena. No atacado. A partir de quantas peças? A partir de duas peças. E já começa a comprar aí no atacado. Então, 365 e 280. Muito obrigado. Fala Suzana Rosa. Perguntando aí de brinquedos. Tem lojas no térreo. Com vários aí. Artigos de brinquedos pra vocês. Tá bom? Ó. Tem o Shop Sell aí pra vocês, ó. Shop Sell que vende acessórios aí de celulares. Tem também. É. Bateria pra celular. Tudo pra celular você vai encontrar aqui na Shop Sell. Se você estiver procurando orçamento também tem. A Shop Sell vai te dar também o orçamento pra arrumar o seu aparelho. Vamos continuar aqui, ó. Maresia Capas. Pra quem tá procurando capinhas de celular. Pra quem procura capas pra tablet. Vai encontrar aqui na Maresia Capas, ó. Várias opções aí. De capinhas. Tem som também. Caixinhas de som. Ó. Vários acessórios pra celular. Desde capinha pra celular até capinhas para tablet. Tá bom? Vamos aqui andar mais um pouquinho pela galeria. Mostrar aí pra vocês. As lojas aqui, ó. A Diamond Group. Uma loja aí de assistência técnica também. Eles fazem o orçamento na hora. Tem vários tipos de acessórios pra celular, ó. Tem vários aí. Pra vocês ficarem aí por dentro aí. Se tiver precisando de alguma coisa. Eles te dão um valor aí específico pra vocês. Tá bom? Então, esse aqui é Diamond Group. Tem o telefone WhatsApp deles aqui também na fachada, ó. 011 9444 83888. Pra entrar em contato com a Diamond Group. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuando aqui. Próxima loja. Olha lá. Amanda Eletrônicos e Acessórios aqui também tem. Tem também telefone na fachada. 95850 9888. Lembrando que é telefone WhatsApp também. Então, você pode ligar e entrar via WhatsApp. Mandar sua mensagem para eles. Josi, valor da JBL original aí. Cerca de... A partir de 280, tá? A caixinha mais aí. A mais simples da JBL, tá bom? Original aí a partir de 280 reais. Ó. Outra loja aí. Palácio dos Eletrônicos. Tem diversas caixas de eletrônicas aqui. Na Galeria Paz de Abraço, ó. Um modelo melhor que o outro aí, ó. Vários modelos de caixa de som. Tá bom? Então, tem várias caixas... Vários modelos de... De som aqui pra vocês. No Palácio dos Eletrônicos. Aqui pra vocês. Quanto custam mais ou menos as caixas aí de som? A partir de 300 reais. A partir de 300 reais a caixa. A caixa original, identificada, qualidade, garantia. Então, com a garantia de quantos meses? Dois meses de garantia. Dois meses de garantia. Então, a partir de 300 reais a pessoa já curte um somzinho, vai começar a comprar um som bacana aí. Pra colocar no seu quadro, fazer uma festa aí. Show de bola. Muito obrigado. Vamos lá, vamos entrar na loja. Vamos conferir mais os sons aqui. Vários modelos que tem por aqui também. Vários modelos de som, ó. Com diversos modelos aí. Lembrando, ó. Ó, o lançamento novo dessa caixa de som. Tá na promoção, é isso? Tá. A partir de quanto essa aqui? Essa aqui é a partir de 1.100. A partir de 1.100 reais. O que que ela faz? Fala pra gente aí. Ela tem bluetooth, cartucho de memória, pen drive, ela é bateria, energia. E vem com microfone sem fio também. Dura habilidade de bateria 8 horas. Dura 8 horas de bateria. Isso. Então, a caixa é bem completa. Faz de tudo, ó. Então, já tem a rodinha pra você levar, ó. Fácil. De carregar, ó. O som dela é muito bom. Você pode conectar o cartão. É a voz da cultura. E as pegões da voz de velho não choreu. Olha que bacana. É isso aí. Tem um cartãozinho aqui da loja pra gente mostrar pro pessoal aqui. Vamos pegar lá o cartãozinho. Pegar o telefone pra vocês aqui. Vem com microfone também, Juliana. Vem com microfone nessa caixa, tá bom? Ele vem com microfone. Vou pegar aqui o cartãozinho pra você entrar em contato com eles, ó. Vou mostrar aqui na live pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Palácio dos Eletrônicos. O cartãozinho tá aqui, ó, pra vocês, ó. Vamos colocar aqui. Galeria Pajabras. Fica na Rua Hannibal, 415. No primeiro andar é Palácio dos Eletrônicos. O telefone aqui, ó, 011 951 70 88 49. Tem o telefone também fixo aí, ó. 11 33 26 30 80, tá? Tá aqui o telefone. Assim que termina a live, você consegue assistir novamente e pegar o contato, tá? Tá aí o telefone pra vocês da loja Palácio dos Eletrônicos. Lembrando que vem com microfone também, tá? Valeu. De nada, Juliano. Vamos continuar aqui nas nossas lives aqui, mostrar mais lojas pra vocês. Então, como eu passei ali na outra entrada da Maris e a Capas aqui, o pessoal montando aqui. Tem várias headsets aí, vários modelos de headsets também, vários modelos pra vocês aproveitarem aqui na Galeria Pajabras. Fala, Wagner, Central Multimídia, você vai encontrar no térreo, tá? Tem uma loja lá chamada Águia Eletrônicos, lá é focada aí em Central Multimídia, tá bom? Eles são, desculpa, fabricantes, tá bom? Não se preocupe. Hoje a live é só aqui no primeiro andar, mostrando pra vocês aí, ó. Agora a MXT Shopping com variedades de eletrônicos, tem televisões, ó. Home Theater, tem fogões, é isso mesmo. Tem liquidificador, diversos celulares aqui também pra vocês, televisores, ó. Tablets, computadores também tem, ó. Várias opções aqui na MXT Shopping. Então, na MXT Shopping você vai encontrar todos os tipos de eletrônicos pra vocês aí que tá precisando. Tem também mais uma loja de cosméticos aqui pra vocês, é a Cosméticas, loja 1161. Tem todos os itens e cosméticos aqui. Tem pra beleza também, tem creme, shampoo, pra todo tipo de cabelo. É uma loja muito bem organizada, muito bonita. É a Cosméticas aqui no primeiro andar. Daniel Blind, a loja de fotografia, grato pela atenção. Com certeza, Daniel, desculpa aí se eu demorei pra te responder. Não temos uma loja específica pra fotografia, tá bom? Você vai encontrar aqui um tripézinho, tá bom? Mas loja específica com câmeras profissionais não tem, tá bom? Então, fica aí nossa resposta pra vocês. Bom dia. Bom dia, Luzia. Luzia faz uma live na loja de perfumaria. Eu vou fazer, tá? Na próxima live eu vou fazer lá no térreo. Lá tem várias lojas de perfumaria. A gente vai filmar lá pra vocês. A gente vai passar nas lojas e filmar, tá bom? Então não se preocupe. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a Cosméticas com vários itens de cosméticos e beleza pra vocês. Tem Vult, tem Dailos, tem tudo pra vocês aqui. Tem Vitória Secret, tá? Tem vários itens de cosméticos pra moda aí. Pra maquiagem, tá bom? Pessoal, então ficamos por aqui na nossa live na loja Cosméticas. Um abraço a todos e até semana que vem.